Diogo Biagi Boa tarde, pessoal. Bom, eu sou o Diogo Biagi, e eu sou um biólogo de formação e um inventor por hobby. E isso provavelmente fez eu me tornar um cientista. E eu vou falar um pouquinho de ciência hoje para vocês, mas eu vou falar sem o linguajar científico, vou tentar trazer um pouquinho mais para o linguajar humano. Vamos lá. O que eu vou trazer para vocês é um pouquinho de biotecnologia. E a biotecnologia voltada para a saúde, principalmente a saúde humana. E para falar de biotecnologia, no ponto que eu quero, é preciso entender superficialmente sobre células-tronco. Eu imagino que a maioria de vocês aqui já ouviram falar de células-tronco. Certo? A célula-tronco é uma célula que, por definição, ela consegue se diferenciar, ela se transformar em um outro tipo de célula. Mas, não sei se a maioria de vocês aqui sabe que existem diferentes tipos de células-tronco. E essa diferença está relacionada com o potencial de cada célula-tronco se diferenciar em outros tipos de células. A célula-tronco mais comum, ela é chamada de célula-tronco adulta. Por que ela tem esse nome? Por que ela se mantém até nos indivíduos adultos? Então, todos nós aqui nessa sala temos células-tronco adultas. A célula-tronco adulta, ela tem um potencial, uma capacidade de se transformar em outras células bem limitada. E, geralmente, está relacionada com aquele órgão onde ela normalmente fica. Então, uma célula que muita gente já ouviu falar, que é a célula-tronco da medula, ela consegue virar células do sangue. Uma célula de defesa, uma hemácia, uma plaqueta, e assim por diante. Então, outros tipos comuns são células da placenta, são células-tronco adulta, e também células de polpa de dente. Só que existe um outro tipo de célula-tronco, que é a célula-tronco pluripotente. Também chamada de célula-tronco pluripotente embrionária. Por quê? Essa célula-tronco, ela tem um potencial de se transformar em outras células muito maior do que a célula-tronco adulta. Então, basicamente, ela pode virar quase todas as células do nosso corpo, inclusive células muito especializadas, como um neurônio, uma célula da retina, uma célula do coração, uma célula do fígado. E a célula-tronco embrionária recebe esse nome porque ela vem de um embrião. Então, normalmente, quando se faz fertilização in vitro, nem todos os embriões são utilizados. No Brasil, é permitido pegar esses embriões para serem utilizados em pesquisa. E é daí que as células-tronco vêm. Não seria muito interessante a gente... Desculpa. Como vende um embrião, existem diversas questões éticas e religiosas que envolvem o uso dessa célula. Então, é bem problemático. Não seria interessante existir uma célula com esse potencial, só que, sem ter esses problemas éticos envolvidos, para nossa sorte, existe essa célula. No final de 2006, um grupo de pesquisadores japoneses conseguiu criar uma célula-tronco pluripotente. Eles criaram essa célula a partir de uma célula de um indivíduo adulto. Então, eles pegaram uma célula da pele... Ah, desculpa. Essa célula que eles criaram, ela tem o mesmo potencial que a célula-tronco embrionária. Então, ela consegue virar todos esses tipos de célula. Essa célula-tronco pluripotente foi chamada de induzida. Por quê? Você pega uma célula do indivíduo adulto, pode ser uma célula da pele, uma célula do bubo do cabelo, até mesmo uma célula da urina. E, através de uma modificação genética, você consegue induzir, você faz com que essa célula passe a ser uma célula-tronco pluripotente induzida. E o que é mais interessante dessa tecnologia é que isso pode ser feito de qualquer indivíduo. Então, qualquer um aqui nessa sala pode ter uma célula-tronco pluripotente induzida. E eu imagino que vocês devam estar se perguntando, que legal, né? Para que eu vou querer ter uma célula-tronco pluripotente induzida? Pois bem, a resposta é que, provavelmente, o futuro da medicina vai passar pelas células-tronco pluripotentes induzidas. E nos próximos slides eu vou mostrar para vocês por quê. A primeira aplicação de uma célula-tronco pluripotente induzida está relacionada com o desenvolvimento de remédios. E cosméticos também. Quando essas empresas vão desenvolver um produto novo, isso passa por diversas etapas, e entre elas existe a etapa dos testes em animais. Só que tem um problema você testar em animais. Tem dois problemas. O primeiro é, muita gente não gosta que animais sejam utilizados nesse tipo de pesquisa. Vocês devem lembrar do Instituto Royal, no final de 2013, onde invadiram lá e soltaram os animais. E isso, pouco tempo depois, fez com que o governo de São Paulo proibisse o uso de animais para testes na fabricação de cosméticos. Então, mostra a importância de se eliminar isso. E o segundo problema é, animais são animais, seres humanos são seres humanos. Ainda existe uma grande diferença. Então, como um exemplo, o coração de um camundongo bate 400 vezes por minuto. O nosso bate de 60 a 70. Então, existe uma diferença bem importante. Mas, ainda assim, os animais são os melhores modelos. E como, então, essa célula-tronco-puripotente poderia ajudar nesse ponto? Pela capacidade dessa célula de se gerar novas células específicas, como do coração e do fígado, a gente pode usar as células específicas nas etapas de desenvolvimento desse produto. Então, a gente faz uma seleção prévia das moléculas que essas empresas vão criar na célula humana. E vai ter uma especificidade do ser humano. Então, quando você precisa levar essas moléculas, quando você precisa testar essas moléculas no animal, você não vai levar 500 moléculas e matar, sei lá, 10 mil animais. Você consegue selecionar e levar 50 moléculas apenas para os testes de animais e também diminuir em 10 vezes o número de animais utilizados. Não é uma eliminação dos animais em pesquisas, mas já é uma diminuição, e que já é um grande ponto. Só que seria muito legal se a gente conseguisse eliminar o uso de animais em pesquisas completamente. E essa situação está chegando muito próxima de acontecer. E, novamente, baseada no uso de células-tronco-puripotente induzidas. Essa tecnologia que pode substituir o uso de animais é chamada de o corpo humano num chip. O que é isso, basicamente? O pessoal de engenharia conseguiu criar um chip com uma circulação, canais minúsculos, onde você consegue passar um fluido ali, que seria semelhante, simulando o sangue, e criar uma rede dentro disso, conectando pontos específicos. Como vocês podem ver aqui nessa figura. Esses pontos específicos, seria possível colocar micro-órgãos. Micro-órgãos que seriam gerados a partir das células-tronco-puripotentes induzidas. Então a gente consegue colocar lá um micro-coração, um micro-pumão, e conectar eles. E por que isso poderia substituir o uso de animais? Porque aqui a ideia é de estar se criando um sistema. A gente testa drogas em animais por causa do sistema completo do animal. A gente não pode testar qualquer coisa no ser humano. Agora, com esses micro-órgãos, a gente conseguiria ter uma análise de um composto de uma maneira mais ampla. Então, na figura da direita, a gente pode entender melhor. Ali, os micro-órgãos estariam conectados. E qual seria a ideia? Se você faz um remédio que vai ser inalado, você pega e injeta a molécula daquele remédio pelo pulmão. Então ele vai passar pelo pulmão, vai ter o seu efeito no pulmão, mas o que sobrar daquilo, ainda vai passar em todo o sistema. Então você vai conseguir ver o efeito daquela molécula também nos outros órgãos. E aí sim, conseguindo ter uma análise mais complexa. Isso é uma tecnologia com grande potencial para eliminar o uso de animais. Mas lembra que eu falei que o mais importante dessa tecnologia é que cada pessoa pode ter a sua célula-tronco pluripotente induzida? Isso permite que, associado com essa tecnologia, se desenvolva a medicina personalizada. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas qual é a ideia da medicina personalizada? A ideia é que cada pessoa aqui também vai poder ter o seu corpo humano num chip. Então, numa situação hipotética, imagina que vocês descobrem que tem uma doença grave e que vocês precisam tomar um remédio tarja preta cheio de efeitos colaterais e que existem alguns tipos de remédio que funcionam para algumas pessoas e outros que funcionam para as outras. Você vai ficar tomando cada remédio para descobrir o que é melhor para você? Não, se você tiver uma alternativa como essa. Você pode pegar o composto de cada um desses remédios e usar no seu corpo humano num chip e ver qual desses remédios vai ter um efeito mais positivo para a sua doença, que geraria um menor efeito colateral. Isso seria uma seleção de remédio. Isso não seria só para os remédios existentes. Remédios novos que estão em fase até mesmo de desenvolvimento poderiam ser identificados usando isso. Então, a medicina personalizada talvez seja algo muito próximo de acontecer. E aí, avançando um pouquinho na complexidade, a gente pode falar da medicina regenerativa. E isso me empolga muito mais. Por quê? Hoje no Brasil existem 37 mil pessoas na fila de espera de transplantes de órgão. Obviamente, tem mais gente precisando de um órgão do que pessoas doando órgãos. E ainda existe o problema de rejeição. Então, você pode ser lá o primeiro da fila e quando aparecer um órgão, ele não ser compatível com você. Então, você vai continuar esperando. Não seria muito interessante se você pudesse comprar o seu órgão a hora que você precisasse? Isso será possível também baseado na tecnologia de células tronco pluripotentes induzidas. E isso poderá ser feito de duas maneiras. A primeira, mais presente em tempo, está relacionada com órgãos fantasmas. E por incrível que pareça, esse é o termo científico para esse órgão, para esse tipo de tecnologia também. Nessa figura, vocês veem órgãos de animais. Quando vermelhinho, é como o órgão é dentro do animal. Então, com as células. E em branco, vocês veem o que é esse órgão sem célula nenhuma. Então, fica só a estrutura. O que não é vivo daquele órgão. E aí, como você consegue, a partir da célula tronco induzida, gerar qualquer tipo de célula, você vai poder preencher esse órgão que não tem rejeição com as suas células, para de fato não ter rejeição. Aqui é de animal, mas para humano também existe diversos órgãos que já foram alcançados, órgãos fantasmas. E aí, um passo além, que é um pouquinho mais para frente, está relacionado com a bioimpressão de órgãos. Obviamente, a gente ouve cada vez mais falar de impressora 3D. E tem também as bioimpressoras 3D. E, cientificamente, descobre-se cada vez mais materiais que não são tóxicos para o ser humano e que podem criar a estrutura do órgão de maneira eficiente. Então, com a mesma ideia, você faz a estrutura do órgão, a partir da célula tronco induzida, você gera as células específicas daquele órgão, repovoa aquela estrutura e tem o seu órgão pronto para colocar em você no momento que você precisar. E aqui, eu poderia ir para a ficção científica longe, isso permitiria a gente, mas eu vou parar aqui porque é o que está mais próximo da gente. Isso provavelmente deve acontecer entre 3 a 5 anos. E foi pensando em todas essas aplicações que surgiu a Pluricel Biotechnologies. Durante o meu doutorado e junto com o meu orientador e um amigo também biólogo da graduação, nós abrimos a empresa com o objetivo de fazer células humanas especializadas, a partir de células tronco induzidas, e aplicar essas células nas suas mais diversas aplicações, principalmente nessas daqui que eu mostrei para vocês. No meu doutorado, que eu fiz lá no Instituto do Coração, no Hospital das Clínicas em São Paulo, obviamente eu trabalhava com o coração, e consequentemente, a primeira célula que a empresa gerou foram as células do coração, que vocês podem ver aqui nesse vídeo. Então, no vídeo de trás, isso é uma massa de células. Eu tenho aqui alguns milhares de células. Tem como colocar em loop? Não? Tudo bem. Então, atrás, são muitas células e que representada aqui nesse vídeo menorzinho da frente, uma unidade de uma célula cardíaca. Então, os corações de vocês têm alguns bilhões dessa célula. Hoje, a empresa já faz isso, tem essa célula disponível e está em andamento também células do fígado e células da pele, com a ideia de se criar também uma pele artificial. E os próximos passos da empresa seriam fazer essas células em larga escala, porque ter essas células em larga escala seria a primeira necessidade para que fosse possível produzir um órgão artificial. Então, em um grande resumo, a Pluricel tem a ideia de ser a empresa pioneira no Brasil na construção de órgãos artificiais, com a vontade de trazer essa tecnologia, que hoje ainda está um pouquinho distante do Brasil, para a gente, e tornar ela acessível para a sociedade brasileira no momento que ela estiver disponível no mundo inteiro. Bom, era isso que eu queria falar. Muito obrigado. 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 Obrigado.